O Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, é o órgão do Ministério da Defesa que opera as leituras cartográficas no país, documentos que norteiam a confecção de produtos como mapas e imagens que demonstram posições altimétricas de terrenos. Um dos nove projetos realizados hoje é o Cartografias Amazônia, que deverá ser finalizado em 2019 com a leitura, em boa resolução, da área da Amazônia Legal. A geração de produtos cartográficos, que tem todos os aspectos, no caso da cartografia terrestre, altimétricos e planimétricos, que geram informações sobre precisão de todo o espaço geográfico na região, que necessita dessa cartografia. Além da cartografia terrestre, tem a geológica, que é o mapeamento das riquezas do país em termos minerais. E, por fim, tem a cartografia náutica, que é aquela que garante a navegação segura nos rios da Amazônia. A Amazônia, com aquela cobertura de vegetação imensa, parece a um observador de um avião, por exemplo, comercial, que aquilo é um tapete, que não tem morro, não tem elevação, não tem nada. Então, o diferencial é que, quando a gente vai fazer a qualificação da informação cartográfica, a gente precisa de tecnologia radar, para que ela busque, através de onda eletromagnética, realmente o movimento altimétrico que existe por baixo da Copa das Árvores. E essa tecnologia é que foi o diferencial para fazer a cartografia da Amazônia. Agora, a gente pode dizer que tem uma cartografia terrestre, na escala de 1 para 50 mil, muito bem feita na Amazônia. Ele vai nos trazer informações que, até o momento, são inéditas, em uma escala adequada. E isso vai nos permitir que a gente faça, por exemplo, extrapolações daquilo que a gente sabe hoje sobre as florestas, para áreas muito maiores do que é possível fazer em campo. Um dos nossos objetivos é mapear e gerar modelos preditivos espaciais da inundação nas vagas amazônicas. Se a gente conhece a dinâmica de inundação, a gente pode ter algumas ideias sobre o que pode acontecer no caso de alterações no regime de inundação, por conta de mudanças climáticas. Uma outra contribuição muito importante vai ser a cobertura desse chamado vazio cartográfico, que é uma grande área, ainda sem cobertura de mapeamentos, em uma escala adequada. Nós estamos com 80% do projeto implantado e vamos concluir os 20% que faltam até 2019. Vamos lá. Obrigado.